O homem choca ao abaixar as calças duas vezes em telejornal ao vivo da Globo. A repórter Camila Guimarães, da Globo Brasília, estava ao vivo no DF1, quando um homem surgiu atrás dela, dentro de um carro, com as nádegas à mostra. A jornalista estava passando informações sobre um protesto de moradores contra a falta de médicos em Samambaia Sul, região administrativa do Distrito Federal. O homem, então, surgiu em um carro mostrando as nádegas pela janela, em dois momentos diferentes no telejornal. A atitude do invasor, inclusive, infringe uma lei do Código Penal Brasileiro. O ocorrido pode ser configurado como ato obsceno, caracterizado por ofensa ou pudor devido à prática do ato em lugar público.